E aqui, meu filho, é DC. Não tem jeito. E aí, meu filho, é DC. Não tem jeito. E aí, meu filho, é DC. Não tem jeito. E aí, meu filho, é DC. Não tem jeito. E aí, meu filho, é DC. Não tem jeito. E aí, meu filho, é DC. Não tem jeito. E aí, meu filho, é DC. E aí, meu filho, é DC. Não tem jeito. E aí, meu filho, é DC. Não tem jeito. E aí, meu filho, é DC. Não tem jeito.